Olá, insos e valentinas, migueis e helenas, é nesse climinha de A Pequena Sereia que eu começo esse vídeo. Tá achando o vídeo escuro? Eu tô inspirado pelo filme. Olha como que é diferente quando você emprega uma luz boa, Disney. Bem melhor agora, né? Fica aí a dica então, Disney. Youtuber brasileiro ensina Disney a iluminar filmes. Eu quis me empolgar para além da iluminação, também trazer um look inspirado nas cores de Ariel, tá? A turquinha pra representar o cabelo. E assim, isso aqui louro, ó, é porque tem horas no filme que a princesa sereia ruiva... Então, olha, você acha que ela é louva? Estou aqui porque quero trazer comparações entre a animação Pequena Sereia e o novo filme A Pequena Sereia de 2023, que estreou em maio. E vamos discutir também a caracterização dos personagens, erros, acertos do filme. Eu queria destacar também que quando se trata de filmes da Disney, há uma nerd... I love mermaids, I love alices, I love beasts, skeletons, stitches, lilos... Olha aqui! Eu tenho a cachorra Lilo! Você vê, né? A ponto de eu chamar a cachorra de Lilo, é que eu sou muito apegado a esse universo. A pergunta que eu mais quero responder nesse vídeo é... Disney, quem é o Acra? Lucra? Muito prazer! Eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Tutupeau. Que sou arroba Breno Moreiru no TikTok, no Instagram, no Twitter e também aqui no YouTube, né? Faz favor de seguir que eu quero 500 mil inscritos nesse ano, porque eu mereço, tá? Ariel não conseguiu perna? Por que eu não vou conseguir 500 mil inscritos aqui nesse canal? É importante seguir todas essas redes sociais, por quê? Elas formam um ecossistema, você automaticamente vai se tornar um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, eu nunca fiz uma análise de filme aqui, eu acho. Então eu estou muito empolgado pra fazer a minha primeira, e é do meu jeitinho, tá? Eu sei que temos a Isabela Boscovi, inclusive... A minha Kinga Suprema falou que o príncipe é sem sal. O ator que faz o Eric é tão irresistível quanto comida de hospital. E aliás, tem mais ou menos a mesma quantidade de sal. Eu acho que as nossas mentes estão conectadas. Eu acho, e assim... Eu quero, nesse vídeo, analisar os personagens, a comparação não só da caracterização do filme de animação, como também as vozes. O enredo, as atualizações que fizeram no live action, as músicas, os acertos, os erros, enfim, eu tenho muita coisa pra falar aqui. Eu queria começar falando da caracterização dos personagens, e começar por ele... O Tritão. Ai... Ah... Ah... Quando eu olho pro Tritão da animação, eu penso que... Ai, eu quero muito um Sugar Date. Quero muito um Sugar Date. Gente, o Tritão da animação... Meu Deus, que homem gostoso. Barbudão. Musculoso. O peito dele, eu tenho vontade de, assim... Entrar ali e só ficar, entendeu? É dormir nesse peitão. E aí, quando falaram que ia ter o live action, as pessoas, inclusive, sugeriram que... O Idris Elba deveria ser o Tritão. Fizeram até uma caracterização. Ai... Ai, gente... Ó o peitão do Idris Elba. Meu Deus, que homem gostoso. E aí, teve também o Terry Crews, que postou no Twitter... Terry Crews é o latreo das branquelas. Ai, ele disse que estava pronto pra ser o pai da Ariel, e ainda postou montagem. A montagem está perfeita. Eu simplesmente amei. Assim, se eu tivesse que sugerir um Tritão pra Disney contratar e colocar lá no filme, eu ia querer o Baco Exu do Blues. Por quê? Se a gente for comparar aqui, ó... O Tritão da animação e o Baco, em termos de seios fartos e suculentos, está pau a pau. Detalhe que eu coloquei essa foto específica do Tritão, porque esse olhar de pide-pica é o mesmo que o Baco faz. O barbão do Tritão, eu acho que dava pra fazer um aplique ali na barba do Baco. E o Baco de Dred. Eu tô simplesmente aí nesse Brasil. A Disney, de novo, não pegou a minha dica, né? Ô Disney, ó, eu já tô falando de iluminação, eu já estou falando de elenco. Mal comecei o vídeo, já tô aqui dando altas dicas. A Disney ignorou todas as sugestões de homens gostosos pra fazer o papel do Tritão. E convidou o Javier Bardem. Assim, concordamos, né, todos nós aqui, que tinha que ser um dead bem gostosão, né? Um deadzão. Porque... O crush que eu tenho no pai da Ariel, puta que pariu. O Tritão do Javier Bardem não colocou os peitos pra jogo. Nessa parte eu fico bem triste. Quando eles pensaram, e se a gente soltar um pôster mostrando o Tritão? Só que a gente vai mostrar ele fora d'água. Gente, fora d'água, todo o look do Tritão é lastimável. A barba fica escorrida e já seca, né? Tipo assim, ele saiu da água, a barba já secou. O cabelo lambido. Até que a fisionomia, sim, remete muito ao Tritão da animação. Mas a coroa... A Disney quis fazer tudo muito realista, mas assim... Podia ter exagerado mais um pouquinho, né? Nesses dentes. Já quando a gente tá assistindo o filme e vai ver o Tritão... Tritão, ó... Vê o quê? Que assim, se ele tivesse sem camisa... Não ia dar pra apreciar os peitão do Javier Bardem. Porque, sinceramente, o filme é muito escuro. Gente, eu não tô exagerando. Eu estava no cinema, assim... O cinema já é escuro. E não adiantou, viu? Quando você tava lá assistindo o filme. Você assiste o filme assim, ó... Dá vontade de pegar a iluminação e fazer assim, ó... O filme fica claro, sabe? Ó, claro. Clareza. Pra você enxergar os detalhes. Eu acho que a Disney falou assim... É que a gente vai lacrar. Que vai fazer um filme debaixo d'água. Fia. Você já tá fazendo um filme debaixo d'água. Escuro. Não é que você vai disfarçar ali as coisas que não ficaram prontas no render. Sabe? Porque, assim... Não é um filme de terror. Não é um filme de suspense. Não é um filme de tensão. A pequena sereia. Ó. Cocotinha. Perde a cauda de peixe. Vai virar humana pra correr atrás de macho, literalmente, né? Que agora tem tempo. Sabe? É uma coisa leve. E o filme, a estética, tem que comunicar isso. Assim, por mais que o tritão não tivesse sem camisa... Ele tá vestindo uma armadura, né? Beleza. Uma coisa de rei. De deus, né? Eu achei os bracinhos muito fininhos. Fizesse um crossfit no Javier Bardem. Gente, eu esperava o dedizão do tritão. E eu recebi um tritão mais gospel, né? Mais com roupa. Debaixo d'água, das partes que dá pra ver, o cabelo e a barba, muito bons. Já fora d'água, lastimável. Sebastião! Eu acho que o Terry Crews tava tão empolgado com o filme que ele falou assim... Por mais que, ok, não vai me aceitar como tetão, pode me aceitar como Sebastião. E aí, ele gravou um vídeo dessa vez, mostrando que ele tem talento pra fazer o sotaque do Sebastião. Ó. E trabalho de mãos. E ele ainda mostrou a habilidade no peitão, né? Você percebeu o sotaque? Assim, eu gosto de assistir filme legendado, tá? E assim, nesses 16 segundos, o Terry Crews, ele criou uma atmosfera a mesma do Sebastião da animação. E o Sebastião da animação, você concorda comigo que é um personagem emblemático, icônico? É como se ele fizesse a ponte entre Ariel e o pai Tritão. Eles que têm um atrito na relação. Um atritão. Eu acho que a Disney se perdeu na coisa de querer fazer tudo muito real. Tipo assim, porra, o Sebastião da animação, ele tinha dente. E ele é um caranguejo. Não qualquer caranguejo, porque ele foi inspirado no Red Jamaican Crab. Que é uma espécie de caranguejo, que nem a gente tá vendo aqui na foto. É até bem condizente com o que fizeram no filme. Mas uma vez que você baseia o seu live action numa animação que carrega toda ali uma nostalgia. Eu acho que poderia fazer um trabalho melhor. Não, porque assim, a gente tá falando de Disney. Um estúdio que tá acostumado a fazer muita caracterização boa. Palmas para a iluminação do pôster do Sebastião. E só. Meu Deus do céu. Que é um ódio de olhar pra esse caranguejo e falar assim, é isso? É isso que me entregaram? Não, porque sinceramente. Tipo assim, esses oi dele. Ai, que ódio. Eu esperava uma bocona do Sebastião. Nessa boquinha aqui, ó. Tipo a uva, ó. Sabe? O olho, gente. Tentaram entregar um pouco de caráter, de carisma no olho. Não entregou nada. E olha que a gente tá tratando do Sebastião. Calado. Porque piora. Piora porque chamaram pra fazer o... David Diggs. Muito talentoso. Experiência na Broadway. E aí ele deu uma entrevista enorme pra Variety. Falando sobre como foi o processo pra ele encontrar a voz do Sebastião. Eu vou até abrir uma aspas. Vocalmente, fizemos um aceno para o Sebastião que todo mundo conhece e ama. Verdade. Dentro do que minha voz é capaz de fazer. Tanto cantando, quanto falando. E isso porque o Sebastião canta... Mandada C e Kiss the Girl. E aí a gente vai escutar o Jonah cantando. Jonah, eu acho que você nunca, nunca entrou em contato com o Sebastião da animação. De todas as polêmicas do filme, a primeira que mais me incomoda é a voz do Sebastião. Porque, gente, a voz do Sebastião é icônica. Caso você não saiba, quem fez a voz do Sebastião da animação foi o Samuel Wright. E assim, o encontro de mentes como uma pessoa só com a voz consegue entregar tanto carisma e identidade. Perceba. Gente, eu me arrepio ouvindo esse homem que descansa em paz porque ele faleceu. Não, e detalhe, ele não só cantou aqui num ambiente controlado, com voz tratada e etc, não. O Kingo cantava ao vivo. Gente, em uma parade, um desfile, o homem tava entregando essa performance. Para o David. Que, nossa, que homem gostoso. E fica aí o meu elogio. Porque no filme... O David... David... Que merda de trabalho! Você foi um lixo! Gente, falta ator jamaicano em Hollywood? Porque se tiver faltando, faz um concurso. Ah, estamos procurando um ator com o sotaque jamaicano para cantar em inglês no filme da Ariel. Disney. Não ia faltar gente. Eu passava o filme inteiro assim. Agora que o Sebastião vai entrar, eu vou sair. Eu acho que colocaram o David por causa do currículo dele. Que o homem participou de muita coisa. Assim, a gente pode ver que ele fez muita coisa mesmo. Até Hamilton. É uma coisa lá da Broadway, etc e tal. Mas o sotaque horrível, ele não entregou nada. Eu não sei se era uma caricatura de um sotaque jamaicano. E assim, faz sentido porque a espécie do caranguejo é da jamaica. Eu fico em dúvida de chamar isso de caricatura. Porque pra você fazer uma caricatura, você tem que entender daquilo que você tá falando. Conhecer muito bem. Pra aí sim você dar uma interpretação caricata em cima daquilo. Com uma merda. Uma merda, uma merda, uma merda. Guardada na virilha por três semanas. Depois, gorfada. E aí sim ele falou assim. Ah, eu vou fazer esse sotaque. Vamos falar do linguado, já que a gente tá falando dos pets da Ariel. Assim. A voz não me incomoda. Tá bom? Porque é bem parecido com a voz do original, né? O feeling, o sentimento. A espécie que inspirou o peixe. É um gupe. Tem contradições, tá? Na série animada. Fala que foi um gupe. Mas quando o povo vai lá investigar o do filme. É uma espécie de castanheta das rochas. Um sergeant major. Só que o nome do linguado vem do peixe linguado. E aí o peixe linguado não tem nada a ver com o peixe da animação. E muito menos do live action. Mas assim. Tentaram procurar um peixe parecido. Eu vou falar que eu sou grato por tentarem trazer uma coisa do linguado. Que é o cabelinho aqui, penteadinho. E parou aí. Assim. No filme, funciona. Tá? Por mais que não tenha alegria nenhuma no rosto do linguado. No live action. Coisa que o linguado dá animação. Ai, ele é tão fofinho. Não me incomoda tanto quanto do Sebastião. Tá bom? Porque o Sebastião virou uma atrocidade. Ô Disney. Eu não tava esperando um caranguejo parecido com o da vida real. Entendeu? Porque assim. Não tem sereia na vida real, né? Então colocar assim um caranguejo de dente. Com uma bocona. Eu ia bater palma. Aplaudir de pé. Agora me entrega isso aqui. E assim. Quando a gente vê o peixe. O castanheta das rochas. Ele realmente parece com o linguado. E o linguado até que entrega carisma. Tá? Eu vou dar esse crédito. Vou passar o pano. Agora talvez eu vá falar da personagem que foi a mais polêmica desse filme. Ai, que tentaram lacrar em cima da Ariel. Ariel preta. Onde já se viu? Ariel que a gente conhece. É ruiva? É branca? Vou falar uma coisa aqui que pode chocar muitas pessoas. Mas. Ariel ser preta no contexto desse filme do live action. Faz todo sentido. E tipo assim. Eu não tô passando pano não. Tá? Não tô aqui militando não. Mas é porque no início do filme conta que. O Tritão tem uma filha representando cada um dos sete oceanos. Descobridor dos sete mares. Mas na verdade o Tritão é assim. Sendo que. Se ele tem uma filha de cada um dos sete mares. Você acha que elas vão ser tudo igual? Porque na animação. Já vou dar um spoiler das próximas coisas que eu vou falar aqui. As são tudo iguais. Só vou dar cor do cabelo. Outra coisa que pouco se fala. É que o Tritão é um safado. Assim. A gente sabe que ele é gostoso. O da animação. O do Javier Bardem. Eu vou dar. Sete de dez. O Sebastião. Menos mil. De dez. Linguado. Oito de dez. E a Ariel. Oito de dez também. Porque claro que não ia ser perfeito. Eu acho que Halle. Entrega. A cara de peixa. Porque tem atrizes que tem cara de peixa. Angelina Jolie. Cara de peixa. Aí eu terminei de falar do Tritão. Pois o safado do Tritão. Resolveu engravidar. Sete sereias diferentes. Para ter sete filhas. E o homem só produziu. Sereias. Um safado né. Mas como é gostoso a gente. Participando. Ai gente que fica só entre nós. Continuando sobre a pequena sereia em si. Ariel do filme. Tem umas partes que me incomodaram muito. Porque eu estava esperando um ruivão. E no filme. Principalmente nas partes de baixo d'água. A menina parece que é loura. Eu não estava esperando. Ariel loura. Sabe? Força se ela é preta, branca, azul, marrom. Mas o cabelo. E tipo assim. Não só a cor do cabelo me incomoda. Porque. Você já viu a Rihanna na capa de Laude? Ia ficar muito bem na Halle. Uma coisa que também me incomoda. É que ela não tem a franja. A franja da Ariel, gente. É icônica. Tá? Aquele tupetão. Quando eu fiquei sabendo que estava fazendo live action. Eu estava ansioso. Para saber como que eles iam traduzir. A franja. O tupetão da Ariel. Para o live action. Eu até coloquei a foto da Rihanna aqui. Para a gente ver. Que ia ficar bom demais. E as cores características. Também ficaram perdidas. Assim. Eu esperava. Cadê o sutiã de concha, gente? Não. É sério. A cauda dela. Eu esperava. Uma cauda. Babilônica. Apocalíptica. É uma cauda bem qualquer coisa. Tipo. A cauda não é totalmente verde. Tá? Tem uns reflexos ali. Roxos. E aqui. A parte de cima. Que é onde fica os peitos dela. Que não tem concha. Também fica meio perdido. Qualquer coisa. Tipo assim. Você olha. Ah, é verde. Ah, é roxo. Não sei. Fica mudando. Poxa, Disney. Vai com calma, né? A cauda. Eu queria separar esse momento. Para falar só da cauda. Porque, de novo. A Barbie sereia. Entrega mais cauda. Do que a própria sereia Ariel. A pequena sereia. Não foi por isso que eu paguei o ingresso do cinema. Spoiler. Eu fui de graça. Porque meu namorado ganhou cortesia. A cauda não entrega, tá? Eu estava esperando drama. Tipo assim. A mulher renuncia a cauda dela. Para ter perna. E aí. Todo um bafafá. Porque ela perde a voz. E você não me dá uma cauda. Servindo camp. Glamour. No fundo do mar. Agora. A escolha da Halley. Pela voz. Aí. A Disney acertou. Ela entrega vocais angelicais. E uma excelente adaptação das músicas originais. Porque ela soube respeitar. A trilha sonora da animação. Mas ao mesmo tempo. Colocando a identidade dela ali. E a bicha canta, viu? Nossa. Você fica todo arrepiado. Assistindo o filme. Eu acho que deu para atualizar sim. As músicas da Ariel. Complementou. E ainda. Não desrespeitou. A Jodie Benson. Que canta as músicas da Ariel. Na animação. Eu amo a Jodie. Acho que ela entrega a voz da Ariel. E assim. É muito fiel. Não tem como desvencilhar. Uma da outra. Eu até queria passar um trechinho aqui. Porque eu sou viciado nas músicas. Desse filme. Enfim. Nossa. A música da Ariel é muito boa. Tá? No live action. Agora. A parte que a Ariel fica sem voz. No live action. Gente. Não ficou bom. Porque assim. Na animação. Não tem um senso. De realidade muito forte. Porque é uma animação. Agora. A Hallie. Não conseguiu entregar. Carisma e atuação nessa parte. Porque ela só fica assim. O príncipe. O príncipe não cala a boca. Meu Deus. O homem não para de falar. E ela só fica assim. Aliás. Isso aqui foi muito. Porque ela nem faz isso aqui não. É só assim. E aí fica estranho. Porque não tem um olhar. Não tem um sorriso. Essa cara de sonsa. Não me convence. E pior. Tem uma parte. Que eles inventaram. Da música. Tá tocando. Na cabeça da Ariel. Que como ela não pode falar. Né. Que a Úrsula roubou a voz dela. Pra dar as pernas. Que a menina tanto queria. Ela fica cantando mentalmente. Vocês são loucos? Não. Porque assim. Pra ela aguentar o Tagarela. Né. Pô. Baby. Que é o príncipe Eric. Ok. Que talvez. Mentalmente. Seria um refúgio. Do tanto que esse homem fala. Mas ainda assim. Não colou. Agora. Os looks. Eu gostei. Aquele vestido. Que a Ariel usa. Quando ela acaba de sair da água. Né. Que ela ganha as pernas. Achei que foi bem adaptado. O vestido azul. Com uma faixa. Esse foi o meu preferido. Mais do que o rosa. Eu não achei direto. Como ele aparece no filme. Mas eu trouxe a boneca aqui. Pra fazer uma referência. Porque ela usa uma botinha. E é bem diferente. Do vestido que a Ariel na animação. Usa. Agora. Eu acho que a Disney. Devia. Ter olhado com mais carinho. As coisas. Que aparecem na internet. Porque por exemplo. Essa pessoa. Adaptou. O look da Ariel. Da animação. Para com a Hallie. O cabelo. Perfeito. Era esse cuivo. Que eu estava esperando. O vestido. É de um cuidado. De uma classe. E só atitude. Curiosidade. Para quem ficou muito revoltado. Para quem ficou muito contente. Com a notícia. Né. Porque. Poxa. Ariel. Traz muita representatividade. Isso não dá para a gente negar. Mas ela não é. A primeira sereia. Preta. Que aparece. No universo. Da pequena sereia. Porque tinha a Gabriela. Que é uma sereia. Da série de televisão. Da pequena sereia. E aí. Ela ficou muito inspirada. Pela Ariel. Porque ela queria cantar. Ela ficou na série. Que foi ao ar. De 92 até 94. E aí. O que tornava a Gabriela. Mais especial. É que ela era surda. Então. Ela se comunicava. Por linguagens de sinais. E ela tinha um amiguinho. Por que era o Orden. Agora. Lembra que eu falei. das filhas do Tritão. Irmãs de Ariel. Gente. A menina que comentou. Assim. Lá na foto da Mari Maria. Poxa. Nenhuma negra. Eu acho que ela foi. Lá na Disney. E falou assim. Poxa. Mas não tem nenhuma negra. Não tem nenhuma diversidade. Que as irmãs de Ariel. Gente. É uma pataquada. Nesse filme. Lembra que eu falei. Que faz muito sentido. Cada uma ser diferente. Uma da outra. Pois bem. Eles também trocaram os nomes. A que era. A Aquata. Virou a Tamika. E que assim. Não tem nada a ver uma com a outra. Que bom. Que as eram tudo iguais. A Mala. Substituiu a Atina. A Cáspia. A Adela. A Indira. Substituiu a Alana. A Karina. A Arista. E a Perla. A Andrina. Eu não sei. Qual é. A caracterização. Mais mal feita aqui. A Karina. Eu jogava um jogo. Que chamava. Perfect World. E assim. Eu não tinha uma placa de vídeo boa. Tá. Que isso já tem um tempo. Quando eu era mais adolescente. O jogo entregava visuais melhores. Do que a Disney. Com todo esse dinheiro que ela tem. Quando saiu. Essa divulgação. Eu já vou me antecipar um pouco. Para falar da divulgação. Gente. Que bosta isso aqui. Não. Porque. Se você está me convidando. A ficar empolgado. Para assistir o filme. Você falhou miseravelmente. Está muito mal feito. Não tem um trabalho. De luz e sombra. A Karina. Ela saiu. Diretamente. Da barriga da Magalu. Né. Aliás. A Magalu. Entrega. Um render. Melhor do que a Karina. Ah. Não. Parece gente. Aparece uma robô. Uma androide. O Príncipe Eric. Que a Isabela Boscovi. Falou que é sem sal. Gente. Eu gostei. Mas ele tem uma carinha de sonso. Né. Falaram que ia ser o Harry Styles. Mas o Menino Estilos. Parece que recusou. A Disney não quis assinar. Sei lá. No que que deu. Sinceramente. Eu achei melhor. Eu não sei. Se ia dar. Um match. Com a Hallie. Mas. Com a Inês do Brasil. Com certeza. Que sensão. Que chegou aqui. Esse branco lindo. É pra mim. Ui. A pergunta que fica. Para os dois Erics. Né. Tanto Harry Styles. Três Erics. Né. O Harry Styles. Esse menino aqui. Que eu nem quero citar o nome dele. E o Eric da animação. É tipo assim. Ariel. Você. Salvou a vida desse homem. E você ficou apaixonada por isso. Não. Porque o Eric. É um dos príncipes. Mais sem sal. De todos os filmes. De princesa. Esse menino. Até que eu achei ele assim. Dá pro gasto. Tem um caldinho ali. Né. Que dá pra gente saborear. Mas bem. De leve. Eu acho que ele fala demais. Isso me incomodou lá no filme. Mas a caracterização. Até que ficou muito boa. Ele tem aquela. Coisa. Do. Rico. Que. Sente fetiche. Pobre. Não só sente fetiche. Mas gosta de fazer cosplay de pobre. Sabe. Eu acho que ele tem muito disso. Agora. Odei. A Úrsula. Da Melissa McCarthy. Eu tava fazendo rodízio. Né. Quem eu odeio mais. O Sebastião. Ou a Úrsula. A Melissa McCarthy. É podre. Quando eu assisti aquele filme lá. Que ela é uma super heroína. Junto com o que tava Spencer. Que. Deusa. Nossa. A Melissa McCarthy. É muito fraca. Ela entrega energia de Karen. Sabe. Ela não tem um sal. Ela não tem a coisa da mulher veado. Porque assim. A caracterização. Muito aquém do que deveria ser. A Úrsula toda coberta. Com esse olho. Horroroso. A expressão dela pra entregar a Úrsula. Pia. Vai trabalhar direito. Né. Que assim. A música. Ficou péssima na voz dela. A voz dela é péssima. Ela é péssima. Eu nunca vi uma escolha de elenco. Tão ruim. Igual a Melissa McCarthy. Pra fazer a Úrsula. A Úrsula. C******o. Nossa. É uma das minhas vilãs favoritas da Disney. E aí me coloca essa mulher. Não. Se você queria que a gente odiasse a Úrsula. Beleza. Mas não precisava pegar tão pesado. Como aquela Melissa McCarthy. A Úrsula. Da animação. Ela é perfeita. Os tentáculos. A Disney quis apelar muito pra bioluminescência dos peixes. Nossa. Parece que ela se move com preguiça. Não é aquela coisa assim meio vilanesca que a Úrsula da animação tem, sabe? Nossa. Me incomoda tudo. As expressões faciais. A caracterização. A voz. A falta de sal. De empenho. De tudo. Nossa. A Disney errou muito. Errou muito. Por quê? Quando a gente pensa na Úrsula original. Ela foi inspirada na Drag Divine. Que é uma drag queen dos anos 80. Vou até ler um negócio que eu pesquisei. Que é. O produtor Howard Ashman. Era gay. E fã da drag. Sendo responsável por escalar o elenco. Criar os diálogos. As músicas. E desenvolver os personagens. O animador do filme foi Rob Minkoff. Que era também fã da drag. A Divine. E decidiu colocar a Úrsula como uma mulher gorda. E com maquiagens características. Propositalmente para remeter à drag. E a Úrsula. Vamos combinar aqui. Ela é icônica. E a voz da Úrsula. Quem fez não foi a Divine não. Ela só inspirou na estética. Mas. Presta atenção. Na voz da Úrsula. A risada. Caralho. E a Melissa McCarthy. É incapaz de entregar. Um desses. Um milésimo. Do que a Patty entregou. Que é a dubladora da Úrsula. Agora. A Disney acertou na Úrsula com pés. Que na verdade é a Vanessa. Quando a Úrsula vai lá roubar o macho da Ariel. E assim. Quem vê. Acho que é o macho gostoso. Eu vou até citar aqui. Essa thread. Que eu vi no Twitter. E do Disney Live Actions Brasil. No Twitter. Ela usa vários vestidos. Apesar de aparecer muito pouco no filme. Ela usa um vestido roxo. Que é para chamar a atenção do príncipe. Logo quando ela sai do mar. Aí depois ela usa um vestido. Com umas mangas mais bufantes. Aí depois. A roupa de baixo que ela usa. É belíssima. E eu amei a botinha. Tá? Depois ela usa outro vestido. Que é o de noivado. E ela parece demais com a Vanessa da animação. Isso. Nossa. Eu gostei. Acho que entregou. Vilanismo. Que estava precisando. Já o sabidão. Que em inglês é o Scurro. Ele saiu de uma gaivota. Na animação. Para ser um ganso patola. No live action. A Disney se preocupou. A nível do detalhe. Que era. Ai porque a gaivota não mergulha. E aí para mostrar que a Ariel. Respeitava muito o pai dela. E só queria ficar. No fundo do mar. Tinha que ter um peixe. Que tivesse contato com o fundo do mar. Disney. Era só você que estava preocupada. Com esse detalhe. Que assim. Quem que vai diferenciar a gaivota. Para a ganso patola. E eu acho que. A escolha. Para a Álcoa Fina. Fazer o sabidão. Que eu não sei como traduziram. Para o português. Sabiducha. Gente. Ficou muito bom. A Álcoa Fina. Apesar de toda a problemática. Da apropriação cultural. Eu gostei muito. Tá. Eu acho que ela entregou. Um Scurro. Perfeito. Tá bom. Sobre os personagens. É isso aí. Agora eu quero falar dos erros. Quando eu estava falando lá das irmãs. Eu já dei a entender. Que a divulgação foi péssima. E foi. Nossa. Parecia que eles já estavam cansados do filme. Falando assim. Ai lança essa porra logo. Eu sei que teve toda a coisa do Covid. Durante a produção do filme. Mas gente. A cada atualização. Dos pôster. De tudo que saia do filme. Eu ficava cada vez mais desempolgado. Era sair uma coisa e eu ficar desonline. Sabe? O cartaz da Ariel. Tá parecendo a Euphoria. Tipo. Ai. Um drama. Nossa. A Ariel. Não entregou nada. O cartaz que tem todo mundo. Gente. É tudo muito lavado. Na mesma cor. Não entrega aquela coisa. Tipo. Nossa. Empolgado. Um filme vivo. Cheio de cores. Não. Isso. Quando aparece cores. Porque. Como eu falei. O filme é muito escuro. O tempo inteiro. Quando tá no mar. Você fica assim. É o que? É o que Disney? É fundo do mar? Porque isso aí pra mim. É um quarto escuro. É um aquário dentro de uma caixa de sapato. Ô meus amores. Por que tão escuro? Você estava economizando? Pra quê? E assim. Os visuais. Ô gente. A Disney quis mostrar né. Que ela conseguia fazer coisa debaixo d'água. Mas. Foi tudo muito bem executado. Só que eles tentaram fazer. Parecer. Real demais. Não teve assim. Exploração da fantasia. Na dança dos peixes. Quando eles estão cantando Under the Sea. Que eu acho que é aqui no mar. Eu não senti nada. Eu amo a música. Mas. Honestamente. A minha emoção. Foi um pouco contida. O filme todo né. É muito contido. E é muito lavado. Tem pouquíssimas cenas emblemáticas. Icônicas. Perdão o trocadilho de lavado. Mas é porque é o que o filme é. É cru. Sabe? É sem sal. Não tem uma saturação. É suave demais. Até que a caracterização dos personagens. É muito fraca. Tipo assim. Uma cena na praia. O céu todo nublado. Umas cores lavadas. Nem a Ariel parece ser tão colorida. Quanto ela deveria ser. Cadê o grupo dos coloridos? As músicas novas. Qualquer coisa gente. Se não tivesse. Eu não ia perceber. Wild Uncharted Waters. Que eu acho que é a que o Eric canta. É boa. Mas assim. Não é nó. Essa música vai ficar marcada por resto da vida. Não. Nada é marcante. Poor Unfortunate Souls. É uma versão atualizada. For the First Time. É uma versão nova. Que a Ariel canta em pensamento. Ficar calada, né? Kiss the Girl. Que eles atualizam a letra. E Scrobat. Que é a música da Aqua Fina. Essa eu gostei. Tem uma coisa meio rap ali. Eu gosto muito. A cena. Que eu acho que foi muito acertada. Foi a parte da lagoa. Sabe? Quando canta Kiss the Girl. Se tivesse trocado Sebastia. Aí ia ficar perfeita. Mas tem. A parte dos vagalumes. Tem a parte da bioluminescência dos peixes. E tipo assim. Se a Disney tivesse tão preocupada. Ela não ia deixar o linguado. Numa lagoa, né? Porque a gente sabe que o peixe. De água salgada. Não interage com a água doce. O filme já não foi bem recebido. Desde o início. Porque teve mais dislike. Do que like no trailer. E a indignação. Beleza. Eu até entendo, né? Tá mexendo com a coisa da nostalgia. Com a memória afetiva das pessoas. Apesar de tudo isso. A pequena sereia e o filme lucrou. Fez barulho quando estreou. E a arrecadação foi no valor estimado. De 163 milhões e 500 mil dólares. E aí esse número inclui. Três dias do final de semana. Em que o filme estreou. As conclusões que podemos tirar é. Acendeu a luz. Ia ficar ó. Não é marcante. É um filme cru. A voz da Hallie. Como Ariel. Entregou. Eu acho que a Disney assim. Se preocupou tanto em fazer tudo muito certinho. Ela é tão galera. Ela é tão da paz. Vou fazer um filme bem bonitinho. Pra ninguém botar defeito. Esqueceu. Que o filme ficou cru, né? Cru e de luz apagada. Eu assistiria de novo? Não. Não, 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 não. Eu tenho Disney Plus. Eu não assisto mais. É diferente do filme da Belha Fera, por exemplo. Ai, o filme da Belha Fera pra mim foi o melhor live action. Eu amei Rei Leão. Com a mágica eu assisti. Amei Aladdin. Mas cai na mesma coisa da Ariel. Não é um filme assim, não. O gênio de Aladdin. Will Smith. Te amo. Ele mesmo confessou que ele nunca ia conseguir superar o Robbie Williams. E realmente. Cinderela eu amo também. Tenho que assistir Mogli. Assim. Tem muito live action que a Disney já fez. E ainda vai fazer. Ai, eu quero comentar de todos que saírem. Que os anteriores eu não tava muito engajado, né? Dumbo. Dama e Vagabundo. Pinóquio. Nó. É um pé no saco. Que filme ruim. Então. A minha conclusão é essa. Você gostou do filme? Gostou dos personagens? O que não gostaste? Eu quero saber tudo o que você pensa sobre o filme. Sobre tudo que eu falei aqui também. Tudo tal. Tá? Muito obrigado pela sua companhia. E eu te espero no próximo vídeo. Neném. Mua!